Qual é, bambam? Qual é, bambam? Ô, broxa! Ô, broxão! Ô, broxinha! Ô, viagrinha! Ah, qual é, azulinho? Que foi, menino fiado da puta? Ô, papo, deixa eu te perguntar aqui. Quem eram os malados? Ah, então você tá querendo saber sobre os malados de BH. Mas melhor ainda do que eu te contar hoje, eu acho que é eu te mostrar um vídeo de eu do passado. Ah, não lave esse velho broxa lá de passado. Olha esse vídeo foda! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Como é que vocês estão? Só fala pra mim. Eu voltei! Não é, Roberto Carlos? Puta que parou o quê? Agora, pra ficar... Dá bem que eu não virei cantor, senão, ó, já tá pedindo esmó... Voltamos aqui, finalmente, com os vídeos do YouTube. Dessa vez com essa lindeza que vocês estão vendo aqui, ó. Look out do meu cenário novo. Rapaziada, de verdade, eu quis fazer um bagulho diferente, vocês viram? Não entende direto o que eu fiz aqui. Seguinte, todo vídeo aqui, esse cenário pode ter uma cor diferente, tá ligado? Porque ele simplesmente acende e apaga. Essa luz aqui também pode mudar. Enfim, tá aqui o nosso cenário do YouTube, né? Que achou uma merda, falei... Eu não tô aqui pra falar sobre... Você não tá aqui pra falar de desgra... Nenhum, mano, que o Sené queria de BH, não, entendeu? Então se dá licença de sapé, lá daqui, isso. Mete o pé. Tá bom, eu tô rindo, ó. Vai, mete o pé daqui, mete o pé daqui, ó, desgra... Ó, mete o pé. O vídeo de hoje é sobre filhas de BH. Porque o que eu tenho pra falar aqui, que basicamente resume em BH, é aquela grande frase do nosso filósofo Mesquita. Ou seja, quando você fala BH, Zé, é a mesma coisa falando de outra, do sistema planetário, tá ligado? Zé, que BH é sinistro demais, Zé. BH é o centro do universo inteiro, tá ligado? Exatamente. Lá na Grécia, eles tinham os filósofos Aristóteles, Gudiófeles... Gudiófeles. Aqui em BH, nós temos o filósofo Mesquita, pô. O cara é um gênio. Não, eu tava pensando aqui, senhor. Nós vamos fazer uma festa no pijama, hein? Amiga, imagina se o nóis, shortinho, pistolão, pulado. Vou pegar no seu pau, que eu vou ver no seu pau, vou ficar doido. Não aguento segurar, aí, amiga. Vou ver no seu pau, vou falar... Não, peguei. Daí você deve estar se perguntando, de onde foi que surge esse tanto de gírias aqui em BH? Então, vamos ao lugar onde tem mais gírias, entendeu? Onde vai falar suas bravas? No Oiapó. Qual é, você bate? A gente me pega, vamos dar uma olhadinha que nasce perda aqui hoje. Você tem que comprar isso? Não, irmão, tá tranquilo, viu? Só tô dando uma olhada, só. Não, então tá beleza, irmãozinho. Posso deixar só o cartãozinho com isso aí, então? Só o cartãozinho? Valeu, viu? Obrigado, tô só dando uma olhada, só. Já é, mãe. Então só me cumprimenta aqui, senhor. Pega na minha mão aqui isso rapidão, senhor. Quer um boatado? Não, mãe, não vou querer, não. Tô só dando uma olhadinha mesmo, tô suado, tá ligado? Pega na minha mão aqui isso, eu quero isso, educação, irmão. Vai pegar, não? Ô, foda. Por favor, entra aqui na rua, não sou. Experimenta essa feita maravilha aqui, ô, meu jogador. Já tô com esse aqui do cruzeiro pedrolicamente, daqui da frente, não sei se vai virar folha. Essa aqui branquinha, pra dar uma olhadinha pra caralho, vai tomando aí. Não, mas eu tô ligada toda hora, mas tipo assim, não quero mesmo levar. Você vai falando qual que você vai gostando, que eu vou pegando. Já é, meu camarada, eu fico olhando aí também. Não, mas eu tô tranquilo, mas eu juro que eu não quero levar nada. Tipo assim, por favor, mesmo. Nossa, essa boatinha aqui da outra, jogador. Olha aí o que você acha que você quer. E esse bonézinho de cria que eu achei aqui, senhor. Experimenta isso, né? Senta, não é a palca só pra você dar uma olhada. Você sai com o guarda-roupa todo novo. Cruzeiro, passa daí que você nem é cria de BH, doidão. Deixa eu falar onde é que os verdadeiros malatos tá, senhor. Mete o pé, eu desgato. Ah, para de ficar gritando, mano. Você parece que tem problema. Com o pau enfiado na orelha, doidão. Mete o pé, pelado. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, nada aí, doidão. Então, vamos falar aqui de onde os cria se encontram, senhor. Praça da Estação. Vamos assim, na moral. Vamos assim, na moral. Vamos assim, na moral. Até aí tudo bem, né? BH, meu mundo, aqui dentro geral se conhece. Mas eu tava pensando aqui, qual tipo de gíria eu teria que falar pra você que tá me assistindo, deixar um like aqui nesse vídeo. Ativa essa pelave dessa notificação aí do canal, senhor. E se inscreve aí também. Nossa, é sem bravo. Imagina que maravilha se esse doidão aqui desse like no vídeo. E o YouTube recomendasse ele pro Brasil inteiro ver a gíria de BH. Mas aqui, voltando aqui, eu tava pensando também, como seria um cria de BH tentando conversar com outras gírias de outros estados. Por exemplo, lá em São Paulo. O que pega o que, irmão? Peguei a mão, xará. Você tá tirando? Tá mostrando? Tá de chapéu, xará? De chapéu? Ah, você virou gênio e agora pode ficar fazendo magia ou desgra... Tá achando que a disputa é tipo assim, então, né? Então toma. Ah, para. Vai falar que quando você não pensa em paulista, você não vai lembrar dos dançarem no São Paulo, não. Ah, tomate seu botão. Lá em São Paulo, ele tem os passinhos maloca, né? E aqui em Minas Gerais, a gente tem o nosso passinho de BH. Pensando aqui, rapaziada, agora eu fiquei curioso. Qual que vocês acham melhor? Comenta aqui pra mim. O passinho de BH ou o passinho de São Paulo? Mas aí, pensando no meu pensamento, que talvez eu tenha pensado, mas eu pensei demais aqui, pensando melhor. São Paulo tá coladinho aqui com a gente. Então, entre aspas, até que dá pra você entender uma gíria um do outro. Mas e se eu tacasse o cria de BH, por exemplo, lá no sul do país? Tipo, em Curitiba. Não, Zé, pega um trem ali pra mim, só. Ué, que Zé, ué, meu nome é André. Cê é engraçado, hein, Menão. Ô, Pia, pega um negócio que cê queria lá. Pia, cê tá bafando o Loló, doidão. Só pode? Nós deitar no banheiro pra ter pia. Mas daí cê também tá estorvando, né, ô, jaguara. Não, cê tá aí me tirando já, hein, Menão. Tô entendendo a desgraça nenhuma que cê tá falando, irmão. Tá falando o quê? Mas, bah, pare de ser jaguça, tombo, velho, zero, ela. Lazareta. Bah, mas, uai, 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 bê, uai. Bah, uai, uai, bah, uai. Vou ser cancelado por sulista nesse vídeo. Depois desse tanto de gire, hein, rapaziada? Eu gostaria de saber de verdade, vocês conhecem algumas delas? Se você conhece alguma delas, eu desafio você ir lá no meu Instagram e mandar na minha DM quais dessas gire você conhece. Por exemplo, Sembrava, Tá de Chapéu. Vai lá no meu Instagram e fala pra mim. E aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que cês tenham gostado do vídeo. Eu achei uma merda por me excluir esse canal, isso aí não tem futuro, né? Ah, olha ali a Fátima Bernardes pelada, pô. A Fátima, aonde, aonde, aonde? Toma. Enfim, rapaziada, não esquece também de me seguir nas outras redes sociais que lá vai ter vídeo exclusivo diário pra vocês. E é isso, até a próxima, fui! O que eu faço com sua raçura? Ah, é pia lup! Tchau.